Oi gente, lembrando que eu faço o live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos, aqui quem fala é o Lucas e boa para mais um react no canal Dessa vez mais um vídeo do nosso vídeo do grupo do canal Conosfera O novo filme de Dragon Ball é incrível! Mais um vídeo de Dragon Ball aqui, vocês estão surpresos, né? Dragon Ball Super que lançou o filme Dragon Ball Super Super Hero Que foca principalmente no personagem do nosso querido Gohan e do Piccolo Piccolo laranja e Gohan modo berserk assassino Vamos ver, vamos ver, eu particularmente não assisti o filme, então não posso opinar com uma opinião mais objetiva Mas eu acredito que o Guto tenha visto, então bora conferir o que ele preparou Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa o likezão insano no vídeo E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, inscreva-se, ative as notificações E receba vídeo, não todo dia Mas tá bom, então go! Preparadas senhoritas e senhores, então bora conferir O novo filme de Dragon Ball é incrível! Conosfera, go! Quais eram as chances de fazer um filme de Dragon Ball Sem Goku, sem Vegeta Com transformação pro Piccolo Transformação pro Gohan Em 3D Nossa! E isso dá certo Eram extremamente baixas Mas eles conseguiram E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera E do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o novo filme de Dragon Ball Super Dragon Ball Super, Super Hero e assim Vocês sabem que eu não tava imaginando, esperando muita coisa desse filme Principalmente por ser um filme em 3D Depois de que a gente teve um filme como a animação do Broly Muito louco Que é, né, de outro mundo, sobrenatural E eu assisti esse filme ontem E eu tô feliz Eu tô feliz por esse filme existir E por ele ter sido feito da forma que é A gente vai conversar sem spoilers aqui das tramas É Dragon Ball, né? Não tem muita aquela coisa Você já sabe de tudo o que vai acontecer É Já sabe de tudo o que vai acontecer Até porque você já viu os trailers Vai sequestrar a Pan e blá 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 Vamos falar aqui sobre o geral da situação Mas antes disso Ah não! Pra vocês O próprio Gama Só que do bem, né? Porque precisamos de máquinas do bem Pro mundo, pro futuro Então vai lá Tá bom Cara, primeiro de tudo A gente tem que tirar alguns elefantes da sala Quanto a esse filme É um filme inteiramente feito em 3D E isso inicialmente já deu uma sensação estranha Primeiro, porque os trailers são feios É, a gente viu os trailers Não é aquela coisa assim Tem uma cena ou outra que é bonita Aquela coisa Mas você fica com o pé muito atrás Vamos relembrar da animação Do novo filme do Bro Nossa! Que é aquele tipo de animação Maravilhosa, cara Aquele tipo de animação Que você fala assim E fala Nossa, queria muito Que o anime inteiro fosse feito desse jeito Tanto que a mesma equipe Que tá fazendo, né? One Piece agora Quase quebrei a luz One Piece agora no arco de Wano Ah, que legal Adora Porque, né? Outro coisa Outro nível Outra parada E aí eles decidem do nada Fazer um filme inteiro em 3D Você fica um pouco com o pé atrás Você fica pensando Nossa, ok Aquele tipo de filme que é feito Porque os caras tão sem dinheiro Tão sem equipe Porque a equipe foi fazer One Piece E eles não iam poder fazer Esse filme de Dragon Ball É esse tipo de coisa Não é? Não Inicialmente Vamos falar direto sobre 3D Não vou nem falar sobre Negócios 3D Cara, esse filme Não poderia ter sido feito de outra maneira Se ele fosse feito em 2D Ele seria ruim Se ele fosse feito em 2D Do jeito que seria ali Considerando o mesmo nível de produção Ele seria ruim Porque o que eu senti assistindo o filme É que o 3D Ele é completamente justificado Pro que eles querem fazer dentro do filme Pra proposta do filme Entendi, entendi Porque estamos falando ali De Dragon Ball Super Super Hill Tem essa premissa aqui De um super herói Temos o neto do Dr. Gero Neto Bisneto, sei lá Um descendente aí do Gero Que estava vivo ainda Que é um grande gênio também Que estava trancafiado na prisão Porque ele fez um monte de coisa Mas ele consegue construir Ciborgues incríveis Robôs, androides Certo Só que a grande questão é Ele é um cara que quer trabalhar pro bem Ele quer trabalhar pra justiça Porque ele é muito fã De super heróis Então ele constrói Dois androides ali Muito brabos Só que ele construiu Meio que pra Red Ribbon Né Que é a instituição ali Que não é nem um pouco Boazinha na história Ele estava sendo manipulado E ele acreditou Que a Red Ribbon Eram os heróis E os nossos queridos Guerreiros E Eram os vilões Uma instituição secreta Que era um vilanesca ali no mundo Estava tentando Trazer alienígenas Pra terra Pra dominar tudo Não tá tão necessariamente Diante disso Mas Então ele constrói Esses gamas aí Pra poder lidar com esse pessoal A questão é Ele gosta de super heróis Eu compro ordens Pelo bem da justiça Eu sou um super herói Ele gosta de tudo Relacionado ao mundo De super heróis Então ele constrói Gama 1 e Gama 2 Gama 1 e Gama 2 Principalmente O Gama 2 São o grande destaque Desse filme A personalidade do Gama 2 E o carisma Que esse boneco tem É inacreditável Eu juro pra vocês Que provavelmente É o melhor personagem Que foi colocado em Dragon Ball Desde que Dragon Ball voltou Tem o nosso querido anjo Da saga do Moro No Dragon Ball Super Que é um personagem Talvez ele do mesmo nível Interessante O Gama 2 mais carismático ainda Ele traz uma presença de tela Que você fala Pô, eu queria ver muito mais histórias Com esse sujeito aqui Eu queria que ele tivesse mais coisas De Dragon Ball Da saga Traz um ar De inovação Ele tem toda uma pegada De ser um super herói Dos anos antigos Ele é feito na estética antiga Ele tem as poses Ele faz poses E as poses Sempre saem As onomatopeias E elas realmente Saem no mundo real O Piccolo tá lutando contra ele O Piccolo vê as onomatopeias E ele fica perguntando Por que que tá saindo palavras Atrás do cara Sabe O que tem dentro do filme Você vê com a estética do 3D Faz muito mais sentido Você entende Por que que eles quiseram fazer Em 3D Aquele tipo de coisa Não é só feito assim Não, porque tá sem dinheiro Porque tá sem equipe Não, não, não Existe uma justificativa estética Que eles conseguem aplicar Dentro da história do filme E até mesmo Todas as outras cenas E sequências de ação Que assim Tem coreografia Uma coisa que às vezes É muito raro A gente vê em Dragon Ball A gente vê mais nos filmes E olha lá Algum momento específico ali De Dragon Ball Que tem um destaque maior Mas por conta do uso do 3D Tem a coreografia Tem a câmera Que vai acompanhando Girando o cenário Acompanhando junto com eles ali Tanto em lutas Quanto em momentos Pra mostrar grandiosidade De locais Mostrar grandiosidade De cenário Ou até mesmo De criaturas Que aparecem por aí Por isso O 3D Foi a coisa que Assim Não incomodou De jeito nenhum Eu assisti o filme inteiro Desde o comecinho Você fica os primeiros Sei lá 30 segundos 2 minutos Achando diferente Porque é 3D Querendo ou não Mas o jeito Que aquele 3D Depois eu costumo Modelado E como ele se funde Com as partículas Com os efeitos É fenomenal Novamente Os prints que a gente viu Pela internet E as cenas As coisinhas meio soltas Enganam demais Demais Mesmo Porque visualmente O filme é lindo Meu Deus do céu Do que achei que eu Estava falando isso E da parte da história Da parte da proposta Da história contada Pelo filme Ele é um filme Que não se leva Tanto a sério Ele não é aquela coisa Universal Gigantesco É na terra Ele traz de volta A Red Ribbon Que tem um plano grande Porque é a Red Ribbon Mas ao mesmo tempo É uma coisa menor Vegeta e Goku Não estão envolvidos Porque eles estão lá No planeta do Bios Treinando com a galera A gente vê um pedacinho de lá Que nem precisava Ter mostrado tanto assim Mas eles mostram Porque é legal Pra gente ver um pouquinho Da luta ali Do Goku contra o Vegeta E ver o Broly também Que está com Ah que legal E o Bios Que está tentando Pegar a manhã dos outros Bios A gente está de olho Em você cara A gente está de olho Em você gato Comedor de casada A gente tem até uma terra Que envolve Red Ribbon Do passado Que envolve construir Android Que envolve construir Um Android do céu E é bem justificado Novamente não é spoiler Isso é contado Nos primeiros minutos Android do céu Mas é bem justificado Frente a humanidade Aquelas pequenas coisas Que as pequenas pessoas Do mundo querem Como era desde Dragon Ball Clássico No caso a pequena pessoa Era o Red Que queria isso Agora é o Magenta Que é neto do Red Que é filho do Red Filho do Red? Filho do Red Ele tem o mesmo tipo De objetivo ali Que é menor Em alguma certa escala Não é aquela questão Global Dominado O mundo Nem planetária Nem nada Então o filme Vai se enxugando E é muito bom Mas muito bom Ver outros lados De personagens Que a gente já acompanha Esse filme é praticamente Protagonizado pelo Piccolo Praticamente não É protagonizado pelo Piccolo E repito É um filme protagonizado Pelo Piccolo De hora Desde o começo Está ali Treinando a Pan A gente vê a relação Mais calmo Como ele está mais Compassivo Com as pessoas Como ele lida com a Pan Com a gentileza Um pouco maior Por mais que seja Bastante bruto Ali nos treinos também Tem esse lado dele Que está mais Adenificado Principalmente porque Ele desenvolveu Essa relação Com o Gohan Crescendo Com a família do Gohan Agora Com a Videl E com a Pan E isso é muito legal É muito legal A gente dá espaço Para outros personagens Que a gente sempre reclama Que perderam Tempo de tela Que perderam Tempo de desenvolvimento Que perderam Um monte de coisa E agora Tem isso É um filme muito do Piccolo E também Do Gohan Trazer o Gohan De volta para a luta Achar algum ponto ali Para conseguir introduzi-lo De volta nisso E nisso É utilizada ali A figura da Pan Para que o Gohan Se enfureça Para que a força dele Volte Já que ele tinha perdido Para que de alguma forma Ele consiga De forma de novo Porque o mundo Pode precisar dele Quando Goku e Vegeta Não estão na Terra Que é exatamente Esse o caso E ele é a pessoa mais forte Até talvez Se fosse considerar Goku e Vegeta Se ele estivesse treinando Esse sempre foi o ponto Aqui do Gohan E nesse filme aqui Eles trazem Esse ponto E trabalham Em cima disso A porra Não vou dizer Que a coisa mais amarrada Do mundo Mais intocável Tanto o filme inteiro Quanto em relação A transformação Do Gohan Principalmente A gente já imagina ali O Gohan Bestial Que foi o nome oficial Bestia Já tem tudo quanto é canto Gohanzão de cabelo branco Grandão Talvez inclusive O design deles Não seja tão legal Assim O print que a gente vê É mais feio Do que realmente é no filme Dura bem pouco Isso no filme Na verdade Mas Não é uma transformação Assim O conceito dela Meio que não existe Dentro do filme Talvez eles trabalhem Isso mais pra frente Não é aquela coisa De explicar uma origem Pra que Ah não Isso aí não vai nem explicar Quando foi chamado De Final Gohan Não sei se vocês viram E acompanharam Mas nos esboços Do filme Essa transformação Era chamada de Final Gohan Que seria a versão final Ali do Místico E tal Mas só trocaram de nome E não exploraram isso Necessariamente Porém O Piccolo Laranja é legal Eu não imaginava Que eu ia dizer Uma coisa dessa Piccolo Laranja Recentemente em outro vídeo E o Piccolo Laranja é bacana A origem dele Me incomoda um pouco Porque eles usam ali Poderes mágicos Pra isso Mas o jeito Que foi utilizado Nesse momento aqui Não incomoda tanto Dragon Ball Super No mangá O jeito que eles estão usando O Shenlong Pra pedir poder Me deixa puto Eu também Me deixa um pouco menos Porque foi por uma outra via Porém ainda assim Utilizando Shenlong Então fica um pouco Pé atrás Mas Eu não gosto Foi construído Desde o começo do filme ali Que haveria Essa possibilidade aqui De aumento de poder Do Piccolo Que estava precisando De um up Pra conseguir bater de frente Com aqueles personagens ali Temos a volta do céu também Que não me incomodou Eu amo o céu Mas esse céu aí não Esse céu não Esse é o céu Um país Já tinha ficado Meio mais ou menos Com a volta do Frieza Que foi meio mais ou menos E aí eu fiquei O céu ali vai voltar E é uma outra criatura Uma outra coisa Só tem a cara do céu Não é o céu E faz sentido Frente ao personagem Do Magenta Que foi a pessoa Que estava organizando Esse projeto E ele queria se basear Nos estudos Do Dr. Gero Que já tinha sido feito E tal E aí eles seguiram Por essa linha É um personagem Bem forte Não necessariamente Tão interessante assim Porque ele nem é um personagem Ele é mais uma força Um bicho A ser combatida Mas por isso Não incomoda Eu fiquei surpreso Eu acho que o resumo Desse filme é Que as coisas Que iam incomodar Não incomodam Não é um filme Perfeito Intocável Mas é um filme Extremamente divertido E bastante bonito Visualmente E essa parte Eu não estava esperando De jeito nenhum Se você me perguntar Guto é uma experiência Que vale ter no cinema Com certeza A trilha sonora está boa O som de impacto Do filme Vão mexer com você E é diferente Eu acho que eu posso dizer Isso sobre Dragon Ball Talvez esse Traga um pouquinho De um ar De mais inocência Ou de menos pretensão Como tinha Dragon Ball clássico Menos pretensão De ser aquela coisa De não sei o que Não sei o que E ainda assim Conseguir trazer Uma coisa legal Por isso Estou contente Gostei bastante do filme Quero que você deixe aí Nos comentários Que bom mano Se você já tenha assistido Ao momento que você viu Esse filme O que você achou E por que que o Gama 2 Deixa aí nos comentários Por que que o Gama 2 É o melhor personagem De Dragon Ball Já feito Desde os últimos 20 anos Porque ele é bom Ele é bom Eu queria uma série Do Gama 2 Ah Dragon Ball Super 2 Bota o Gama De protagonista Goku aparecendo De vez em quando O Gama resolvendo as coisas Uns episódinhos dele Resolvendo as coisas Na rua Meu Deus do céu Porque ele é um super Nossa como seria lindo Como seria lindo Seria Seria Gama 2 E Boku no Hero Confirmado Bom Aparentemente Temos aí Um bom filme De Dragon Ball Então Por mais que ele tenha sido Feito ali Todo em 3D Conforme a opinião Do nosso querido Do Guto É justificável Para o filme Para a proposta Do filme Ficou bem feito O 3D Combinou E eu acho Que realmente É só aquela Primeira impressão De quando a gente Começa a assistir o filme A gente foge Nossa É 3D Mas meu Acho que passa 2, 3 minutos A gente realmente Já assimila Que tudo é 3D Eu acho Que a gente passa A curtir mais A experiência E realmente Eu acho interessante Trazer uma história Mais local Sabe Mais Só na Terra Porque querendo ou não O que a gente tem Em Dragon Ball Super Agora É tudo galáxias Universos Dimensões É tudo Superpoderes Supercriaturas E aqui Querendo ou não É algo mais intimista É algo ali Mais simplista Realmente É tentando Trazer o Gohan De volta Para a trama E obviamente Eles tiveram que usar O artifício Da Pan Porque estaria Metendo com a família dele Então ele teria Uma motivação Para lutar E aí tem essa Nova transformação Esse Gohan Pista aí Que eu particularmente Não gostei tanto Eu acho que poderia Ainda Fazer um estilo De transformação Mais bonito Para ele Parece que só pintar O cabelo dele De prata ali E colocar os olhos Vermelhos Eu achei que não Ficou tão legal Aparentemente A transformação Do piculo Laranja É legal Mas Pelo que deu para entender Eles pediram Para o Shenlong Eu particularmente Falei no vídeo Que saiu Esses dias Acho que saiu hoje Saiu hoje Às 5 É que eu particularmente Odeio Esse formato Que eles estão utilizando Agora De chegar Nos Shenlong Ou Em qualquer outro dragão Que vem De outras esferas O dragão E fala assim Ah eu gostaria De ser o guerreiro Mais forte do universo Eu estou achando Isso ridículo Porque parece que é Tipo um roteiro Fraco e preguiçoso E agora Todo mundo consegue ser O guerreiro Mais forte do universo Então Parece que É algo parecido Obviamente o Piccolo Não pediu para ser Mais forte do universo Mas ele pediu ali Não sei Para liberar Os seus limites Ali E ele chega Na sua nova forma Parece ser interessante O filme Eu confesso Que com essa Nosso querido Do Guto Eu particularmente Fiquei um pouquinho Mais interessado Fico triste Pela forma Como eles Utilizaram O Cell Porque eu Particularmente Prefiro muito mais O Cell Do que o próprio Freeza Só que aí Eles meio que Fizeram um outro Cell E fico usando O nome dele Mas aí não é o Cell É tipo uma besta Tipo um bicho Praticamente Que só sabe lutar Gritar Eu não gosto Porque eu acho Que o Cell Poderia ser Mais utilizado Mas eles não vão Até porque Conforme a gente Viu a 5 Mais uma vez O Freeza Vai ser explorado Como vilão E blá 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 Então assim Tenha os seus pontos Positivos Tenha os seus pontos Negativos Obviamente eu tenho Que assistir Para ter uma opinião Melhor Mas eu acho Que foi interessante A gente ver esse vídeo Do Guto Porque dá para a gente Ver que aparentemente É um filme bom E que vale a pena Ser assistido Beleza Então é isso Lembrando que o terceiro Link na descrição É o link do nosso vídeo Que eu não esperava Se você quiser deixar Um like lá no vídeo dele Deixa o seu like Aqui no meu vídeo É a melhor dos pontos Beleza Então é isso Muito obrigado Valeu, falou E até o próximo vídeo Uuuu Uuuu E agora que o jogo nasceu O ouvido morreu Só esquece do passado Vamos focar no presente Eu tenho um plano Fogo no plano Te soco e eu Juro que eu vou te trazer Aqui pra mim Isso nunca que vai ficar assim Só perda, só falta Isso me consome Tchau 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 Tchau